E olha, Copa do Nordeste, Copa dos Clássicos é aqui, jogão de bola amanhã, Autos e Ceará, Albertão, 3h45, transmissão ao vivo da TV Cidade Verde. Os detalhes de Autos e Ceará com a repórter Pamela Maranhão, direto ao Albertão. Amanhã a bola rola pela Copa do Nordeste e tem Piauiense em campo. O Autos recebe o Ceará que inclusive já desembarcou em Teresina. E entre os nomes que devem estar em campo estão Sobral, Saulo e Clebão. Mas o time cearense tem baixas importantes. O meio campista Vina já mostrou nas redes sociais que jogo esse final de semana só em casa e com controle remoto na mão. O time de Guto Ferreira entrou em campo na última quarta-feira pelo cearense e foi derrotado pelo Ferroviário. Resultado que deixou o técnico Guto pra lá de chateado. Mas ele pretende manter a mesma forma de trabalho que passa diretamente pelo rodízio de atletas. Não só em relação ao campeonato que nós estamos jogando, mas também em relação ao futuro. Senão daqui a pouco nós estamos escalando a mesma equipe todos os jogos e nós fizemos um plantel grande para que isso não acontecesse. Porque lá na frente vai faltar. Porque a temporada é muito desgastante. Após a derrota para o trece da Paraíba no último final de semana em jogo válido pela segunda rodada da Copa do Nordeste, o Autos não teve compromissos no decorrer da semana. E ela se revezou entre treinos e descanso. O último treino inclusive estava marcado para acontecer aqui, no estádio Albertão, hoje pela manhã. Mas foi modificado para a parte da tarde. Porém, quem acompanha o Autos na temporada sabe que por lá não tem muito segredo. E que diferente do técnico Guto Ferreira, o objetivo de Fernando Toné é conseguir repetir a mesma escalação dos últimos jogos. Nós assistimos os últimos dois jogos da equipe do Ceará. Sabemos do potencial, observamos a qualidade individual dos atletas também. E nós teremos que ter todo o cuidado necessário para que a gente consiga um bom resultado dentro de casa na partida desse final de semana. Nós estamos preparados, temos também sim uma forma bem definida de jogo, um esquema tático consolidado já aqui dentro do Alves. O confronto entre Autos e Ceará aconteceu somente uma vez, na Copa do Nordeste 2019, e os piauienses saíram de campo derrotados. Amanhã, o Alves Verde vai ter oportunidade de igualar essa contagem e principalmente, de seguir vivo na briga pela classificação até a próxima fase. Eu sou o Autos de Coração. Vamos para cima, Jacaré! E olha, Joelson Jordani, agora eu quero fazer uma saudação para o cinegrafista Colobarra. Mardoni Valcaça. Está de aniversário hoje e as nossas saudações ao Mardoni. Cinegrafista Colobarra. Olha, está de aniversário hoje e já ganhou um presente de aniversário, uma passagem para Piripiri. Vai cobrir o jogo 4 de junho em Parnaíba, lá em Piripiri. Vai gerar aresta aqui no estúdio, rapaz, porque quem está convocado para esse jogo vai de Ivana. Não, mas aí quem vai é ele, porque ele vai ganhar o presente dele aí. Vai para Piripiri acompanhar Parnaíba e 4 de julho vai para a transmissão ao vivo, que vai ser no domingo, aqui na TV Cidade Verde, dessa festa. Agora, tomara que o time de Autos esteja afinado, treinado, porque se depender desse cânticozinho aí do Herbert, todo, enfim... Eu tento fazer meu papel de torcedor do futebol. Não vai, não vai, mas vamos lá. A Autos vai enfrentar o Ceará, você vai acompanhar amanhã na TV Cidade Verde, a partir das 3h45 da tarde. E no domingo tem o jogo lá em Piripiri, 4 de julho em Parnaíba, com a participação de Mardoni e Valcausa. Um abraço. Ele que disse, vocês falaram aí, quem é o melhor treinador do Piauí? Vocês fizeram uma enquete interna aqui. Ele disse que o melhor treinador do Piauí em atividade, na opinião dele, é Nivaldo Lancuna. Meu Deus, só falta ele dizer que é um saudoso mormaço, viu? Mormaço, treinou com o mormaço na época de Filipe. Um abraço, hein, Herbert? Valeu, irmão. Bom jornal do Piauí, ótimo final de semana. Ótimo final de semana para você. E um ótimo trabalho para a gente, né? Ah, é verdade. Sábado e domingo tem jogo na tela da TV Cidade Verde. Eu, Herbert Henrique e Dídimo de Castro, para levar as emoções para você. Um abraço, Herbert.